O técnico Gersinho e os jogadores Peixoto, Chicão e Serginho brincaram com as crianças do CEMEI Professor Walter Elias, na Vila Congonhas. Entre outras atividades, eles ensinaram os aluninhos da educação infantil a chutar a bola. A visita foi solicitada pelo CEMEI, que vem desenvolvendo desde o começo do ano um projeto voltado para a área de esportes. Resolvemos fazer esse projeto incentivando o esporte desde os pequeninos. Então eles começaram com pesquisa a respeito da prática de esportes, sobre cada modalidade de esportes e cada turma escolheu uma modalidade. E entre elas estava o futebol. Então daí o incentivo em trazer os jogadores do operário para que tivesse uma conversa com as crianças a respeito do futebol. Para o técnico Gersinho foi uma experiência emocionante, pois ele já deu aulas de educação física para crianças dessa idade. Tenho essa experiência no curso de educação física e quando eu entrei para fazer a faculdade a minha intenção era trabalhar em escola e trabalhei em alguns anos. Então me identifico bastante com isso, valorizo bastante essa profissão. A gente sabe o quanto é difícil no nosso país e não é tão valorizado. Então para mim sim é um momento especial de estar aqui numa escola da educação infantil, onde eu já trabalhei e ter mais esse contato com essas crianças aí é uma coisa muito bonita mesmo. A gente recebeu uma homenagem aqui, as crianças prepararam uma música para nós, enfim, tudo bem treinado, bem coreografado. Então muito legal, a escola está de parabéns também pela iniciativa, por estar estudando o esporte, o futebol e principalmente o operário, o clube da cidade. Então a gente fica feliz em fazer essa integração aí, não só com essa escola, mas outros também que a gente visita. Os jogadores, todos com filhos pequenos, também gostaram da visita. A gente viveu um momento de muita felicidade. A gente trouxe um momento de muita felicidade também para os torcedores do operário e ver essas crianças felizes com esse momento e retribuindo esse carinho para a gente aí. É importante, é gratificante principalmente, porque querendo ou não a gente está conquistando novos torcedores para o clube. E a estratégia de conquistar novos torcedores pode dar certo. Algumas crianças já estão mudando de opinião. Que time que você torce? Para o Palmeiras. E para o Palmeiras, não é para o operário? É, é para o operário. Operário também? Uhum. Outras estão aprendendo em casa a torcer pelo operário. Eu assisto ao jogo. Você assiste ao jogo do operário? Uhum, com o meu pai. Então você torce para o operário? Uhum. É.